Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Gorduramas! Hoje vai ser inédito no YouTube, hein? Nós vamos fazer língua de bacalhau. Essa você nunca viu, né? Isso quer dizer que bacalhau tem cabeça, porque se tem língua, tem cabeça. Quem vai fazer essa receita é meu amigo Oscar. Um brinde de Oscar. Para essa receita nós vamos precisar de cebola. Tem uma cebola picada. Dois tomates. Mais ou menos meio pimentão. E o que, Oscar? Uns 250 gramas de língua de bacalhau? É, mais ou menos meio quilo. Meio quilo de língua de bacalhau. Vamos ver como que o Oscar faz essa receita. Oscar, mostra pra gente. Bom, primeiro a gente vai... Cortar a língua no meio. É um pouquinho dura, tá? E você vai observar o seguinte. Ela tem uma parte aqui, ó. Uma membrana. E aqui, essa parte aqui, onde tem um colágenozinho, que a gente vai botar primeiro na frigideira com azeite pra fritar. Ok, vamos lá. Ok. Vamos agora fritar do azeite as línguinhas de bacalhau. Então, vamos lá pro fogão, galera. Um pouquinho mais de água aqui. Vamos cobrir aqui o bacalhau. E o sal agora a gosto. Setembro não pode ser não, do que ser a força. E vamos agora esperar cozinhar e apurar o sabor enquanto a gente faz o penne. E aí, Oscar? Bom, a língua já cozinhou, já apurou o sabor. O penne também já está cozido. Agora, vamos misturar todo mundo. Misturar aqui o penne com a língua. Isso vai ficar mais ou menos, hein? Dá uma olhada nisso! Ó, Oscar! Gostoso, hein? Muito bom, galera! Errou de novo! Ó! Oscar! Fala aí! Erramos! Gostou do vídeo? Clique em gostei! Siga a gente no Instagram! Siga a gente no Facebook! Um brinde! Opa! Um abraço! Do, essa! Opa! Não tem Kopi Anbeto! Para o próximo vídeo! Vos vamos nós! Vamos lá! Kamos! Amém.